Precisa de assessoria em comunicação e marketing. Bastos Comunicação. A cidade de Amargosa recebeu mais uma edição da Cavalgada do Verão. Este ano foram dois dias. No sábado, com várias bandas regionais, a exemplo de Oscar Asbala e De Ávila. Já no domingo pela manhã, teve a tradicional Cavalgada. Com cavaleiros e amazonas de toda a região, fizeram o percurso do centro da cidade na Praça da Feira, em direção à Fazenda Ribeirão do Cupido. Cavalgada do Verão na cidade de Amargosa. Cavaleiros e amazonas de toda a região se fazem presentes. Uma multidão de pessoas, carros, motos e cavalos fazem o percurso do centro da cidade, em direção à Fazenda Ribeirão do Cupido. No espaço onde foi armado o palco, O Fulião agitou com paixão cigana. A banda de Amargosa mesclou vários estilos. A rocha, forró, inclusive pagode. A banda conversou conosco e você verá a matéria na íntegra. Megachote também de Amargosa se apresentou em todas as edições do evento. Ao som dos vocalistas Tinho Marques e Osnir, a banda deu um show de forró universitário. Confira a matéria na íntegra aqui na Criativa também. A banda cearense Mastruz com Leite, a mais esperada do show, subiu ao palco trazendo os velhos sucessos ao longo dos seus 20 anos de carreira. Hoje, a banda conta com novos vocalistas Neto Leite, Rainer Hilker, Lívia e Samara. A banda conversou conosco e você verá a matéria na íntegra. Encerrando o dia de domingo na Cavalgada, Kiko Sall e Jeanne trouxeram toda a experiência de ter participado em grandes bandas nacionais. Kiko já teve participações nas bandas Mastruz com Leite, Pimenta Nativa e Colher de Pau. Jeanne passou por Limão com Mel por mais de dois anos e ainda a banda regional Amor que Fica. A festa terminou com gostinho de Quero Mais. Cavalgada do Verão com mais uma cobertura da Rede Criativa de Comunicação. Aguarde todas as entrevistas do evento em TV Criativa. Fotos, vídeos, entrevistas, todas as informações aqui na Rede Criativa. Seis anos afetadas. Sous-titrage Réal-T. Legenda por Sônia Ruberti